Pobileira, o cara do Miranha tá chegando aí, ó. Aham, tô vendo. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele vai tentar tretar com o cara, ó. Não, é, então deixa ele quietinho, deixa ele lá. Vai embora. Vai embora. Ih, tem dois aqui, ó. Um aqui, temos e outro ajoelhado ali, ó. Nossa senhora, o cara tava aqui comigo. Não, deixa ele se virar, deixa ele tretar. Vou sair daqui, vou aí pra você, aí que eu tô fora da safe. Jóia, vem. Não, Jóia, eu tô no limitezinho da safe. Pois é, tinha inteiro... Ai, tem um aqui, cabeleira. Ai, 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 ai. Onde? Ai, aqui, ó. Ai. Ah, tô vendo, tô vendo. Ai, ai, socorro, cabeleira. Fica aí, fica aí, fica aí. Já cheguei. Hahaha. Olha lá, tá lá em cima, filha da puta de vermelho. Olha, debaixo do... Nossa, tem uma dose dourada ali. Tem, eu vejo. Adoro. Caralho, gente, vai ficar no limitezinho mesmo, hein. Olha. Caralho, olha lá, olha que filha da puta. Só um tirinho aqui, ó. Pá, na cara dele. Não, deixa ele se foder. Não, deixa ele lá. Vai fechar pra praia. Vai. Ai, menino. Quero isso aqui. Cara, ele tá vindo, ele tá vindo. Cuidado, hein. Cara, ele tá de flash. Aí, ele, ó. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ai, meu Deus, meu Deus. Ele tá levando o tiro, ele tá levando o tiro. O meu dedo coça. Não, ele tá levando o tiro. Deixa ele quieto, deixa ele quieto. Olha lá, pulou pra lá, ó. Deixa ele quieto, tá levando o tiro. Opa, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Cuidado, ó. Ele tá vindo e se curando ainda. Tá sem escudo essa peste. Nossa, cabeleira, desculpa, cara. Aquele ali tava colocando vida. Ele tava pedindo pra morrer, doido. Tava, 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 tava. Vambora, cabeleira, vambora, que a safe vai fechar. Bora, vem, vem. Bora. Vem, cabeleira, devagarzinho aqui atrás. Ó, o cara aqui, ó. Eu tive que bater. Camileira, nós dois, contra eles dois. Fodeu. Pera aí, rapaz, onde é que você tá aí? Pera aí, doido. Não, tá ficando aqui, ó. Os caras tão lá na casinha. Tá lá na casinha de madeira. Tô aqui, ó. Eu sei. Você já me viu. Peguei 87. Nossa, foi na cara dele. Cabeleira, essa nós ganha. Não é possível. Peguei. Pegou? Peguei. Nossa, excelente. É noise e um. Calma, devagar. Ele tá aqui do meu lado, hein. Vem cá, vem pra mim. Vem pra mim. Ele, 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 ele. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, bem aqui. Onde tá marcado? Espera aí, pera aí. Calma lá, calma lá. Vem junto, vamos junto. Vamos junto, nós dois. Vai, vai, vamos, vamos, vamos. Aí vamos, tô de um lado, vamos. Vamos, só aí, só vai, só vai, só vai. É noise. Caralho, aí sim, caminheiro. Aí fodeu, aí fodeu. Aí fodeu, acabou com ele. Você tinha que ter gravado, cara. Caralho, fodeu. Fodeu com o dele, mano. Foi muito bom o final, mano. Foi maneiro, foi maneiro. Ele começou a pular, mas não tem jeito, não. Não, tá doido. Você de um lado, eu do outro. Quem, que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? Não tem como, não. Caralho, Camilora. Essa foi fica. Ficou de bola. Começamos bem pra caralho. Começamos. O cara tá bem. O que que ele vai, ele pensou da vida dele? Ah, fodeu. É, eu vou fazer. Eu vou fazer.